Agentes de trânsito da CMTU trocaram as ruas de Londrina pelas cadeiras do Hemocentro do HU nesta segunda-feira. É um mutirão solidário que pretende abastecer os estoques. A ação faz parte da Semana Nacional de Trânsito e teve 12 servidores doando sangue durante a manhã. A ideia da Semana Nacional é preservar a vida, o trabalho dos agentes é preservar a vida. Então eu vejo a doação como um complemento disso. Você trabalha no dia a dia para evitar que as pessoas sofram um acidente, que se machuquem. E aqui você está ajudando essas pessoas que não conseguiam evitar esse acidente, que elas consigam se recuperar de forma plena. Além dos agentes, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Estadual também devem doar. O tenente Edward é doador há 16 anos e hoje foi com a farda doar sangue. Cada doação vai atender 3 adultos ou até mesmo 7 crianças, mas é importante também para a conscientização da população da importância da doação de sangue. O mutirão chegou em boa hora. O Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina registrou uma baixa significativa no mês de agosto. A meta é arrecadar por mês 1.500 bolsas, mas no mês passado apenas 1.387 foram arrecadadas. Sempre que nós temos alguns feriados ou pós-períodos de férias, nós temos uma queda na doação. Então as campanhas, elas fortalecem as doações nesses períodos de baixa. Ainda de acordo com Sandra, a doação é sempre importante para manter as geladeiras cheias. E todo sangue tem uma durabilidade, uma validade. Então as ações que venham a contribuir com a reposição dos nossos estoques e a manutenção do mesmo é sempre muito importante. Legenda Adriana Zanotto